Happy birthday to you Go! Happy birthday to you Toca! Happy birthday to Yara Happy birthday to you Vai! Com as duas mãozinhas, vai! Happy birthday to you Blim, 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 blim Vai! Happy birthday to you Blim, 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 blim Vai tocar não? Ixi! I think vovó vai tocar Happy birthday to you Happy birthday to you Vai! Vamos tocar happy birthday! Uma pausa para o drink One Two Yes! Very good, Yara! Go! I want you forever with me Forever you'll see A good company You and me You and me Forever you'll be Forever you'll see A good company You and me Just wait Just wait To see Cansada, hein? Só mais um pouquinho Toca! Toca! Toca happy birthday agora! Happy birthday to you Vai! Ok! Ok! Happy birthday to you Você vai tocar happy birthday? Com o pé? Não! Não! Assim não! Com as mãozinhas! Toca! Iara! Please! Toca! 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 Please! Please! Toca! Toca! Toca, por favor! Go! Happy birthday to you. Anda, menina. Toca, menina. Toca pra vovó. Não, não faz bagunça com água, não, Yara. Você vai molhar toda. Acabou. Vou desligar.